Na semana passada, nossa equipe de reportagem cobriu o caso do crânio que foi encontrado numa valeta no distrito de Paula Pereira pelo filho de um agricultor. Nesta segunda-feira, após as fortes chuvas de domingo, o restante da ossada foi encontrada pelo Reginaldo, que é o proprietário do terreno. De manhã eu vim limpar a boca do dreno, que estava entupido, e passei pelo local da caveira onde foi encontrada aquela ossada da semana passada. E, como a chuva lavou ali, estava aparecendo osso. Daí eu chamei o pessoal da polícia de volta, eles vieram ali contestar que era a ossada humana mesmo. Assim que os ossos foram encontrados, a polícia civil foi acionada, porém a coleta dos ossos só pode ser feita pelo IGP no início da tarde desta segunda-feira. A cova onde se encontrava a ossada tinha cerca de 85 centímetros, de acordo com os peritos. O serviço de investigação será feito com possíveis amostras de DNA para descobrir a identidade do esqueleto. Sim, ficava bastante surpreso, bastante curioso, né? Queria saber quem que foi, né? E quanto tempo está ali, né? Mas até agora estamos aguardando o que a polícia vai dizer, o laudo da polícia, porque não temos nada concreto. Obrigado. 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 Obrigado.